Vamos lá gente, último vídeo da sequência de prisão em flagrante. Recusa de assinatura. Se o depoente se recusar a assinar, esse depoimento vai ser firmado por outras duas testemunhas que serão convocadas pelo encarregado. E o fato dele se recusar a assinar, vai constar no depoimento antes das assinaturas. As folhas que não contiverem a assinatura serão rubricadas. Confissão. Bom, a confissão não supera a necessidade da realização de outros exames, como o de corpo de delito ou daqueles crimes que deixam vestígio. E também não dispensa outras diligências, as quais sirvam para elucidar o fato. Caso o frator confesse a culpa, o depoimento será firmado de acordo com o artigo 307 e 310 do CPPM. Acariação. Se o depoimento dos depoentes divergirem nos pontos essenciais, caberá a acariação, de acordo com o artigo 365 do CPPM. E para isso, será lavrado um termo chamado termo de acariação. Mas atenção, quando houver acariação, esses depoentes não vão prestar novamente o compromisso de dizer a verdade, porque já o fizeram no depoimento inicial. Nota de culpa. Sobre nota de culpa, nós temos que saber três coisas essenciais. A primeira é que ela tem que ser entregue ao preso em 24 horas, contadas a partir da prisão. Segundo, tem que ser emitida um recibo assinado pelo preso. E terceiro, em caso de recusa do preso em assinar esse recibo, ou se ele não puder assinar por algum motivo, esse recibo tem que ser firmado por dois testemunhos, de acordo com o artigo 247 do CPPM. Mas o que é uma nota de culpa? Nota de culpa é um documento que vai dar ciência ao preso dos motivos pelo qual ele foi preso. E ainda vai constar o nome do condutor e das testemunhas. Essa nota de culpa tem que ser assinada pela autoridade e entregue ao preso. E essa entrega é efetuada mediante recibo. Esse recibo tem que ser entregue ao preso num prazo máximo de 24 horas, que começa a contar a partir do momento da prisão. Mas atenção, a nota de culpa é certificada por meio de uma certidão que vai ser elaborada pelo escrivão. Transferência da prisão ao local de custódia. Se faz necessário, quatro comunicações diferentes. A primeira comunicação é o comando do distrito naval da área em que o preso está detido. A segunda comunicação é a autoridade judiciária competente. A terceira comunicação, e essa vai ocorrer quando o preso não for subordinado militarmente à autoridade que determinou essa transferência, que será o comandante ou autoridade equivalente. E por último, a comunicação que deve ser feita à família, e nesse caso pode ser também a qualquer outra pessoa indicada pelo preso. Essa comunicação da transferência de prisão ao local de custódia do preso, no âmbito da Marinha do Brasil, também será comunicada ao comandante do distrito naval em que ocorreu a prisão, com informação ao SIM, a DPMM, CPESFN ou DPCVM, conforme o caso, o comandante ou autoridade equivalente. Tudo por meio de mensagem. Se for informar essa transferência para autoridades judiciárias ou até autoridades estranhas AMB, será feito por meio de ofício. E se tratando de militar de outra força, o AMB da Marinha diferente da qual ele está preso, ele deverá ser apresentado ao comandante ou à autoridade equivalente. Isso deve acontecer escoltado e acompanhado de um ofício. A mesma coisa deve acontecer quando se tratar de civil sujeito à autoridade militar de comandante ou autoridade equivalente. Somente após autorizado pelo juiz auditor da circunscrição judiciária onde ocorreu a prisão, poderá o preso ser transferido para a área de outra jurisdição. Exames periciais. Esses exames periciais deverão ser procedidos de acordo com o artigo 314 e 346 do CPP. Nas áreas em que já estiver em funcionamento um núcleo de polícia judiciária militar, essas solicitações de perícias deverão ser a esse núcleo encaminhadas. Se por um acaso não houver um núcleo de polícia judiciária militar na área do comando do Distrito Naval, onde está sendo realizada a prisão em flagrante, o responsável pela lavratura desse auto de prisão em flagrante tem que observar os procedimentos descritos no DGPM 305. Perito. Normalmente esses peritos são pessoas lotadas na mesma área e é claro, tem que ter requisitos técnicos compatíveis com aquele exame que eles vão proceder. E esses peritos são nomeados por portaria do comandante ou uma autoridade equivalente. Isso dá o M onde viera-se lavrada a prisão em flagrante. E é claro, tem que haver o compromisso legal e esse compromisso tem que ser reduzido a ter. Requisição de diligências e exames. Autoridade, no caso a nomeante ou aquela que presidir a lavratura do auto de prisão em flagrante, poderá, se for preciso, requerer das autoridades policiais todas as diligências e exames que se fizerem necessários para esclarecer o fato. Quando existir no local um instituto técnico, poderá também ser este órgão requerido para a realização dos exames periciários. Caso necessário, poderão também ser requeridos em serviço de pessoas estranhas e forças armadas. Mas nesse caso, eles terão que comprovar a experiência técnica no assunto e conhecida idoneidade moral. Caso o ato criminoso resulte em morte, deverá ser anexado aos autos a certidão de óbito. E logo que possível, tem que ser remitido ao juiz auditor uma cópia dos termos do exame de necrópsia, caso esse exame tenha sido realizado. Os peritos compromissados terão que lavrar o correspondente laudo. Formulação dos quesitos. Os quesitos formulados aos peritos serão feitos de acordo com as circunstâncias e o que se deseja esclarecer, devendo o encarregado ter o máximo de cuidado em sua formulação. Avaliação direta e indireta. Quando houver prejuízo à Fazenda Nacional, tem que ser feita uma avaliação desses danos, que é chamado laudo de avaliação. E esse laudo tem que ser firmado por dois peritos, que serão designados pela autoridade que presidir a lavratura do alto prisão em flagrante. Na impossibilidade de ser efetora essa avaliação direta, pode ser feito o laudo de avaliação indireta. Homologação dos laudos. Todos os laudos de exame ou de avaliação que vierem a constituir peças dos autos serão homologados de acordo com o artigo 321 do CPPM, de próprio punho, no documento, nos seguintes termos. Julgo este laudo procedente para que surta os efeitos legais, além de ser datado e assinado. Quando o encarregado ou autoridade que presidiu a lavratura do alto de prisão em flagrante julgar um laudo improcedente, ele deve justificar no próprio laudo o motivo que levou a discordar. Reconhecimento de pessoas e objetos. O reconhecimento de pessoas e objetos, ao ser efetuado pelo depoente, será firmado em termos de reconhecimento de pessoa ou termos de reconhecimento de objetos. Conclusão. Concluídos os autos, o escrivão lavrará o termo de conclusão. Os autos serão enfechados em uma capa e remetidos ao juiz auditor da competente circunscrição judiciária mediante ofício da autoridade que determinou a lavratura desses autos. Se necessário, esse ofício vai conter a relação de todos os documentos inerentes ao caso e também os não recebidos a tempo de serem juntados e que serão encaminhados tão logo que forem recebidos. Remessa. Os autos de prisão em flagrante serão remetidos imediatamente em expedientes com tramitação urgente diretamente à autoridade judiciária da área onde ocorreu a prisão e à defensoria pública da União, caso o preso não tenha informado o nome do seu advogado. Se houver necessidade de serem procedidos dirigentes, a remessa dos autos deverá ocorrer no máximo 5 dias a partir da data da prisão. O encaminhamento do processo a competente circunscrição judiciária militar será participado das autoridades mencionadas lá naquele artigo 1012, que eu já falei anteriormente, e isso vai acontecer por meio de mensagem. A saber, o DPMM, o CPSFM ou o DPCVM, conforme o caso, o comandante ou autoridade equivalente, se o preso não for subordinado à autoridade que determinou a prisão. Remessa. A cópia dos autos de prisão em flagrante será remetida a DPMM para o registro do fato, ou é claro, o CPSFM ou o DPCVM. Tudo o que for conhecido durante o flagrante será firmado a termo e juntado aos autos. Após o encaminhamento dos autos, caso sejam recebidos outros documentos relativo ao fato, estes serão remetidos a competente autoridade judiciária com a brevidade necessária. Bom gente, com isso termina definitivamente o último vídeo da sequência de prisão em flagrante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho